Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! Capítulo 4. O Ninho. Na Teiva Caverna, Kotaro descobriu um lago subterrâneo. O lago temido com insetos de alma, profanas criaturas que transformam mortais em monstros, Kotaro escapou quase a caverna explodindo com a sabedoria de que o governador do reino está de alguma maneira envolvida com isso. Oi, pessoal! Sou eu, 537. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez, vamos aqui agora com mais um bom Soul of Samurai. E galera, na última vez, bom, nós zeramos o capítulo 3 e hoje estamos aqui no capítulo 4 que... É longo, é chato e eu já estou sofrendo. Hum, o centro da vila? Eu nunca esperei terminar aqui. Ah, monstros! Ajude, por favor! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Droga! Eles até invadiram... Ah, até invadiram a vila. Oh, meu Deus. Isso não é bom, não. Minha invasão zumbi, né? Walking Dead. Eu havia deixado uma vez, mas não vou permitir isso acontecer de novo aqui. Ok. Então, primeiramente, já a equipe sua espada, né? Se você apertar aqui, Select. Ok. A equipe Select. E aqui você já pode equipar já a sua nova espada, que é a Doji Kiri. Ok. E agora a Doji Kiri, o que ela faz? Ela é uma espada que quando você já... Bom, acerta o inimigo, ele já tem o poder do fogo, né? Entre as palavras, você incinera ele. Isso que é legal essa espada. E uma vez ela disse que ela baniu o monstro legendário chamado de Souten Doji. Acredito que ele é um Oni. Bom, quem sabe, né? Quem vê a série de Persona sabe o que é um Oni. É uma criatura que é bom representar a cana da força. Certo. Essa parte é um saco do caramba, cara. Putz. Você tem que matar 300 zumbis e essa parte é muito difícil. Vai ficar respawnando toda santa hora. Quase conseguir, pelo amor de Cristo, quase pegar todos os 300. Porque se você pegar 300, você pega um item bem especial que eu estou querendo. Então, caso você consiga, né? Bom, já vou aproveitar e já acelerar essa parte. Enquanto isso, até lá. Fiquem com a aceleração. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. É uma coisa absurda. Ah, morre, diabo! Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Porra, tudo isso? Saco! Ah, eu não consegui todos. Ah, faltava simplesmente uns 15 pra poder pegar. Mas caso você pega todos, você consegue pegar uma espada enferrujada. Ah, eu não consegui isso. Que merda, mano! Bom, talvez eu consiga outra sorte. Peraí. Bom, melhor a gente... Isso, consegui! Maravilha! Por você ter matado 300 zumbis, você consegue a Rusted Sword. Maravilha, consegui, cara! Putz, Grilla, é muito difícil. Até você tem que ignorar aqueles itens lá da borda, porque senão... Você não consegue se focar. Bom, enfim... Ah, graças a Deus, consegui a Rusted Sword. Ah, isso daqui, tomara que deve estar gravando, por favor, Cris. Tomara, porque... Eu não aguento, cara, sério. Ok. Eu vou até salvar, só pra ter certeza pra que... Eu não esteja sonhando, né? Bom... Vou ver, te salva, né? Porque é bem importante. 377, maravilha. Nossa, tem que matar, tipo assim... Sempre. Eu recomendo que você também use Spinning Eagle. Também a habilidade lá, pra você também poder safar também dessa. Cara do céu, demora muito. Porém, havíamos maximizado todas as habilidades do nosso amigo Kotar. Ele também aprendeu a Hall Dance. Que, bom... Desaberto a quadrado, 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 né? Acho que também, quando você tá curado... Ah, não. Quando você tá, tipo, machucado, aí tu faz esse movimento, né? Eu acho que eu mostrei sem querer aí, quando eu acelerei o vídeo. E também eu mostrei o Spinning Eagle. Mas, hey... Passei, passei. Era só isso que eu queria, cara. Putz, guiou. Você não sabe como é um saco pegar essa espada. Você não sabe como é um saco pegar essa espada enferrujada. Mas por que tanto amor pra uma espada enferrujada? Você vai saber por que. Você vai saber por que eu tô isso nervoso. Kotaru Hiba. Eu presumo. Quem é você? Eu devo esperar você na praia de Gan Yu. Venha. Para a sua honra. Para o orgulho da honra, né? Ah, que presença. Estou enraizado. Ele procura de morte. Pra de Gan Yu. Deverei eu ir. Certo, só uma oportunidade. Acho que aqui é única, né? Ok. Seguinte. Você foi pra cá. Onde tá o Yuukunosuke. E você já vai pro outro capítulo. Mas por agora, né? Deixa eu ver aqui essa espada. Porque, pelo amor de Cristo. Eu tenho... Eu, seriamente. Eu sofro muito com essa espada. Mas graças a Deus consegui. Sério. Essa espada mata. Pra você poder conseguir. Ok. Espada na mão. Porque, adivinha o que vem. Mais batalha de zumbis. E... É bom que eu esteja com essa barra assim. Quase cheia. Porque, bom... Naquela batalha lá dos zumbis. Eu não recebi muito dano, né? Eles nem dão muito zumbi. Aqueles zumbis lá não te dão muito dano. Então... É, até que você... É... É... Você até que meio que cai fora. É... Até que você consegue. Ok. Aí vem os nossos zumbis de hoje. Ah! Esses zumbis são chatos do caramba. Primeiramente é porque... Você, tipo assim... Ah... Esses zumbis aqui... Eles podem, tipo assim... Ah... Trocar de espada. E eles trocam também a mão, né? E quando você bate neles, eles se separam. Do corpo. E se você receber soco, é lógico que não é pra... Bom... É... Você... É... Bloquear com a espada. Então isso é muito ruim. Mas, hey! Salvamos o Ito. Esse covardão aí. Gordinho. Né? Todo... Comerciante é covardão, hein? O gordinho. Obrigado! Eu agradeço você... Eu te... Agradeço a você. E... Você... Eu estou te devendo uma. Não é? Ok! Então por ele nos... É... Por a gente ter salvado o nosso amigo Ito, né? Bom... Ele vai nos dar uma coisa em troca. Mas... A gente não sabe por quê. Bom... Diga alguma coisa. Qualquer coisa pode se fazer. O que você pode fazer por mim? E adivinha qual é a ideia dele? Bom... Isso é o que ele vai fazer. Se você tiver alguma roupa que... Combina com você... É sua. Bom... Adivinha então. Aqui é livre pra você poder trocar de roupa. Isso que é legal. Certo! Aqui então você vai ter o costume protaro. O vermelhão, né? Vermelho com calça preta. Roxo com calça branca. E também meio que muda o cabelo. Também tem o ninja. Que é o mais legal de todos. O azul com calça preta. Sinceramente eu vou do ninja. Porque o ninja é o que mais... É foda do caramba. Vê! Você agora parece uma nova pessoa. Se você ficar cansado desse... Dessa roupa... Por favor, venha trocar qualquer hora. Qualquer hora mesmo. Bom... E pelo... E só pra... Ter, bom... Um gostinho bom de gratidão. É melhor salvar aqui de novo. Porque... Olha só. Eu tô com vida quase cheia. Eu tô com quase tudo aqui. Então por que não, né? Por que não? Certo. Salvado aqui, né? Agora então podemos ir pra praia de Ganyu. Mas peraí. Por que você não vai na praia primeiro? Porque é um bom desafio. Nunca se pode ser... Bom... É... Nunca se gaste um desafio. Ou pelo menos, né? Nunca desperdício. Se você ver, né? É o que eu vou fazer. Ok. Seguinte. Nessa parte aqui... Pelo que eu descobri. Quando você tá desarmado... Você pode escapar aqui de tela em tela. Se você quiser. Mas é muito arriscado. Porque você recebe muito dano. Então... Primeiro os inimigos que aparecer na frente. E... Dar um olé nele. Ok. Primeiro ele apareceu. Acho que vai aparecer uns três aqui. Uns dois pelo menos. E agora é só correr. Corre da gambada. Corre da gambada porque a gambada é muito perigosa. Ai meu Deus. Ok. E o Orbe. Maravilha. Dois... Esses dois eu não posso escapar não. O que acontece é que os dois aí tem as duas armas, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E... Não é bom. Ataca. Ataca. Quase que ele atacou. Tô querendo que os dois aqui atacam ao mesmo tempo. Porque assim eles aí quebram, né? Uma barreira. Defesa. Eles aí tanto atacam. Perdi timing. Perdi também timing. 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 Ah. Vou atacar os dois. Eita. Guarda. 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 Agora ataca. Aiá. O outro morreu? Morreu. Maravilha. Então só se foca nesse. Cara do céu. Tá? Tipo assim. Quando você tem três inimigos na tela. É melhor os dois eles atacarem juntos. Pra você poder saber, tipo assim. Qual a melhor hora de atacar os dois. Então por isso que eu faço isso, né? Certo. Vem um outro chatão aqui. Por favor. Saia da frente. Se bem mentir. Ai. Uma dan... Putz. Escrela. Como eu detesto esse cara. Sai daqui. Eu também já tenho tempo. Ai. Não. Vou ter que usar um item aqui. Vocês tão vendo aqui. É meio que perigoso fazer isso aí que eu tô fazendo. Mas... É por um bem sagrado que eu tô fazendo isso daqui. É um bem sagrado. Ai. O cara... A espada dele é um saco do caramba. Ele te pega em uma área larga. Mas... Bom. Passei. Passei. Ufa. E aqui vamos nessa loja aqui. Adivinha quem é? Sua filha está aqui. É o ferreiro. Ferreiro? Mecânico? Tanto faz o que você quiser. Porque Jailson até adora isso. Ah. Você deve ser o Gotaru Riba. Minha filha havia... Agradece por... Ela ter... Por você ter salvo ela. Inveismente ela havia saído. E então... É o ferreiro. É o pai. Sabe daquela garota que foi no cemitério. No capítulo 2. É ele. Então... A gente dá... Adivinha o que? É a espada enferrujada que a gente ganhou. Oh meu! Porém está enferrujada? Este é verdadeiramente uma espada remarcada. Por favor, deixe isso para minha restauração. Tudo bem. Está bem. Sendo um instrumento muito bom, pode levar algum tempo. Por favor, retorne. Isto vai ser o mais excelente trabalho. Desafio. É essa peça que você queria? É essa mesmo. Mas eu não vou colocar essa porra também não. Como assim caralho? Você não vai colocar essa peça? Teve tanto trabalho para ir buscar essa peça e você agora... A minha demora. O que demora? Agora eu estou a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar em que sentido? Relaxar com você. Ok, então a gente deixa a espada com ele, né? A gente não tem mais a espada enferrujada, a Rust de Sword. E podemos agora ir em frente. Maravilha. Agora sinceramente, eu vou agora em batalha, em batalha mesmo, porque... Tem ninja aqui nessa área. Sabe ninja mesmo? Bom, é, aqui tem ninja. Então eu recomendo que você não escape dessas batalhas de ninja. Sério, as ninjas são muito saco do caramba. Se você derrotar eles, eles são realmente... Você vê, o único ataque que só fica assim... Só para realmente ficar desprotegido são esses ataques aí normais mesmo que eles fazem. Tem esses morcegos aqui que... Cuidado, eles podem te envenenar. Se você ficar muito bem aqui na erva. Bom, eu vou curar aqui com essa erva. Uma delícia, né, cara? O erva... Jailson adora erva, né? Que delícia, cara! Eita, eu não queria ter feito isso. Agora foi. Maravilha. Eu vou até trocar aqui de erva, porque... Aquela erva lá que eu estava usando antes, curava muito médio. Ela cura médio. Enquanto a nossa erva aqui normal, a erva de cura, ela cura baixa. Sempre é bom você, tipo assim, pegar aqui os itens que curam baixo primeiro. Gastar eles primeiro. Para você guardar os médios. Porque os médios são mais importantes lá na frente. Certo. Vejamos aqui. Eu vou pegar essa erva aqui. É melhor eu salvar, vai. Porque eu estou com muito nervoso, sério, cara. Esse capítulo vai ser muito longo, então... Realmente eu vou salvar. Então, eu acho que é isso, galera. Para o episódio de hoje, Bando Soul of Samurai. Espero que vocês tenham gostado, galera. E na próxima vez, iremos continuar o capítulo 4. Lá para frente tem alguma coisa ainda mais tretas. E é isso, sou o S743, estou dizendo a vocês que, graças a Deus, consegui espada de perrujada e trouxe de volta. Sério, demora muito para pegar aquilo. Mas é. Tchau, tchau. E foi, foi mesmo. Desculpa aí ver o vídeo. Você acha que curto ou mais ou menos, né? Desculpa aí ver o vídeo.